É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na hora, olha só que maravilha pra você Esse estojo de cavaquinho pra você comprar na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br E você pode pagar em até 12 vezes no cartão, é estojo bonitão Né? Aqui tá a parte que fecha aqui ó Novinho, novinho, novinho É, reforçado aqui ó Beleza? Tem essas laterais em ferro aqui ó Pra não danificar a madeira, não vai ficar arrastando no chão E você pode comprar esse instrumento na minha loja virtual Esse estojo, esse estojo pra cavaquinho forrado aqui por dentro Beleza? Então vamos colocar um cavaquinho aqui pra ver como é que fica aí Aqui ó, normal cavaquinho cabendo dentro, normal Beleza pura, fechou ali, carregou Cabe certinho ó Vamos fechar aqui ó E é a única peça hein, só tenho essa peça aqui hein Vou tá divulgando aí Entre em contato, faz o contato comigo Emerson Brasa Arroba gmail.com Tá certo aí, estojo Bonitão pra você carregar aí Valeu, valeu Um abraço Tchau 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 Tchau